Oi pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo de demonstração deste lindo carro Grande Siena Atrativo 1.4, que entrou aqui em nosso estoque para venda, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Elcio, trabalho com vendas de carro, vendo para algumas lojas parceiros, ok? E toda vida que venho tirar aqui as fotos para anunciar, aproveito e faço um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então vamos ao vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 1.4, 2013, 2013 Um carro super conservado para o ano dele, ok? Conta aqui com rodas 14 de ferro, com a medida do pneu 185, 65, 14 O carro já está todo revisado, o ponto de transferir, ok? Vou mostrar aqui, vou mostrar aqui com sensor de estacionamento, aqui com o nome Siena e a versão aqui Atrativo Vou mostrar aqui com a parte do porta-malas, tem um porta-malas grande, com a capacidade de 520 litros, aqui fica a parte aqui do estepe, macaco, chave de roda, Aqui, aqui com o triângulo, ele é forrado nas laterais aqui, no carpete, é um carro todo selado, carro que nunca foi batido de traseira, de frente, nem de lateral Então vamos mostrar aqui com a parte do motor, então vamos mostrar aqui com a parte do motor, é um carro, como eu falei, todo selado, carro que nunca foi batido de frente, nem de traseira, nem de lateral Não tem marcas de chave nos parafusos O carro conta com um motor 1.4 flex Com a potência no etanol de 88 cavalos E na gasolina de 85 cavalos Com a velocidade máxima de 167 quilômetros E de 0 a 100, 12.8 segundos, segundo o fabricante Consumo na cidade no etanol, 9,5 Consumo na gasolina na cidade, 11 quilômetros Na estrada no etanol, 13 quilômetros E na gasolina, 13 quilômetros, segundo o fabricante E tem a capacidade do tanque de combustível para 48 litros Então, vamos mostrar a parte interna dele agora Pessoal, essa versão aqui não tem vidro elétrico nas portas traseiras É uma saneta Aqui no forro, aqui um plástico duro Aqui tecido Ele tem estufamento Tecido reforçado Com as costuras bem feitas Ele tem 5 de 3 pontos Para ambos passageiros do lado esquerdo e do lado direito Para o passageiro do meio não tem Mas em compensação Tem um encosto de cabeça para os 3 passageiros Aqui conta com porta copo, porta objeto Porta documentos Aqui no forro de porta Da frente, do lado do motorista Plástico duro Aqui também Plástico duro, mas bem resistente Uma saneta na cor cinza Ele não conta com retrovisor elétrico Ok? Manual Essa parte aqui ele conta com os controles de farol De neblina, desembaçador E para o controle do computador de bola Volante Tem um material bom Com a logo aqui da Fiat Mas não é multimídia Ok? Desacabamento aqui em black piano Que eu acho muito legal Tem um som, mas não é original de fábrica Foi colocado pelo ex-dono Aqui o controle do ar-condicionado Aqui porta copos E saída 12 volts Ok? Tem esse acabamento aqui É imitando uma fibra de carbono Mas é um plástico Conta com porta óculos Espelhos Nos quebra-sol Gente, é um carro super conservado Para o ano dele Como eu falei Gran Siena 1.4 Atrativ 2013 Mais um carro super conservado Para a brisa Original Ok? Aqui o sensor de estacionamento Foi Colocado também Não é original Então é isso, gente Vamos dar aqui uma pequena volta Aqui só Para Demonstrar aqui Um pouco do carro Aqui na estrada Ok? Então, gente Vamos aqui dar uma Pequena volta Aqui neste carro É... Tem um campo de visão Muito bom É... Tem 1,80m aqui Estou confortável Para dirigir Quanto o consumo Das especificações Que eu falei Segundo o fabricante É... Depende do Jeito do motorista Conduzir o carro Certo? Tem motorista Que só anda Acelerando forte Com isso Vai consumir mais o carro Pessoal É... Como eu falei Meu nome é Eu trabalho Vendo Vendas de carro Vendo para Algumas lojas E... Quando eu venho Tirar aqui as fotos Para colocar No anúncio Eu aproveito Faço aqui Um pequeno vídeo Aqui de demonstração Ok? É... Nós estamos Localizados em Guaraciaba do Norte Estado do Ceará A 300km De Fortaleza Aqui na região Da Serra da Ibiapaba Certo? Vamos fazer aqui Um pequeno teste Pessoal O carro Gostoso De se dirigir Carro que Responde bem Carro que Atende as necessidades Para uma família Tem um porta-malas Grande Como eu falei De 520 litros A capacidade Espaçoso Então é um carro Muito bom Para viagem Para cidade Para motoristas De aplicativo Eu já vi muitos Desses carros Rodando para motoristas De aplicativo Por ter uma Mala Espaçosa E interno Também Espaçoso Gente É... Quem estiver vendo Esse vídeo Se puder Se inscrever A gente sempre Está postando Vídeo aqui De carro Que entra em stock Para venda Eu agradeço Se inscreve Aí Dá Um joinha E ativa As notificações Para ver Os próximos vídeos Certo Muita gente Olha vídeo De carro Não por interesse De comprar o carro Mas sim De curiosidade Entendeu? Então gente É isso Até O próximo vídeo Fica com Deus E foi